Olá a todos e hoje vai ser um vídeo sobre compras e hoje vamos falar das minhas últimas compras de roupa, que são muitas. E portanto, hoje vamos falar sobre coisas que eu comprei tanto na ASUS, que é o meu site favorito, vocês já sabem, ASUS, SHEIN, claro. Tenho também Zaffle, Rosegal e acho que é só. Acho que só tenho estes 4 sítios. É tudo de compras online, que é o que eu mais gosto de fazer. Porque, esporadicamente, eu lavo as áreas primárias, mas normalmente são as compras online que eu costumo fazer. E vocês têm gostado de ver estes vídeos, eu experimentar alguma roupa, algumas coisas que eu comprei, algumas coisas que eu não gostei. E portanto, o dia de hoje vai ser isso. Por isso vamos começar. Ora, vamos começar pela ASUS, que desta vez, curiosamente, e não é normal, é o sítio onde eu tenho mentes coisas. Desta vez tenho apenas 3 produtos para vos mostrar da ASUS. E estão os 2 super amarrotados. Aliás, 3. Um deles, eu vou começar já pelo primeiro, são estes brincos, mesmo da marca ASUS, que são uns corações Rosegold lindíssimos, que eu já andava a namorar há muito tempo. Eu andava a namorar uns da Ted Baker, que também havia na ASUS, mas eram estupidamente caros. E estes custaram, tipo, num sale para aí uns 6€. São Rosegold, eu já os tenho para aí há um mês, nas orelhas, tomo bem que sempre com eles, e eles continuam impecáveis. Não viraram gold, não viraram silver, não viraram nada. São Rosegold e são super lindos. E eu, houve um vídeo, no vídeo de favoritos, onde eu mostrei os meus brinquinhos da constelação, houve quem me perguntasse de onde é que eram estes corações. São da ASUS. Vou deixar os links todos em baixo. Depois tenho umas calças. Pela primeira vez eu comprei calças da marca Noisy May. Noisy May. E adoro. Devo dizer que quero mais, porque o conforto destas calças é qualquer coisa. Eu não sou grande fã de calças de ganga, mas decidi, desde a primeira vez há muito tempo, comprar umas calças de ganga, mas umas calças de ganga mais escuras. E então encontrei estas assim, esta ganga escura, que não dá para ver muito bem. Mas pronto, é uma ganga escura muito normal, da marca Noisy May. E estavam em sale até. Já não sei qual é que foi o vôlego que eu paguei por elas, mas eu vou deixar tudo na descrição. E eu estou a adorar as calças. Para além de serem uma ganga super elástica, são super confortáveis, super maleáveis. Parece que eu tenho uns leggings vestidos comigo. E eu adoro. Tem um promenor cá em baixo, que há muita gente que detesta, mas que eu gosto porque é diferente. Que é, mesmo cá em baixo, no final da calça, tem tipo assim uma abertura. E fica tipo lateral. Fica muito cheio. Se vocês acederem ao link, conseguem ver a modelo com ela, chega muito melhor do que eu. Eu também vou colocar os apps meus a vestir as roupas, mas ela fica muito melhor do que eu. Pois, também tenho, por a finalizar dados, tenho uma t-shirt que está estupidamente amarrotada. Peço desculpa. Ela acabou de sair da lavagem e eu ainda não a passei a ferro. Mas eu queria mostrar porque é muito diferente. Ela apareceu já num vídeo. Foi uma t-shirt que eu comprei a pensar no verão, mas já a entrar no inverno. Mas era uma t-shirt que eu tinha no meu carrinho de dados há muitos meses. E, portanto, decidi comprar porque ela entrou em sale. É assim, da marca Adolescent Clothing e esta camisola amarela. Tipo, um amarelo canário, quase fluorescente. E diz só, great personality. I love it. Não tem mais nada, é só isto. E é tão gira. Opa, ela é gira porque ela é simples, mas é ao mesmo tempo berrante por causa da cor. E depois é tipo funny, porque diz great personality. Adoro. Sei lá, é aquelas camisolas tipo, quase que é uma inside joke e eu gosto. Eu não sou uma pessoa de cores muito vibrantes. Quer dizer, no verão eu até já tenho estado a tentar melhorar um bocadinho essa situação. Mas eu esta achei que era tipo, se calhar um bocado too much, mas I love it. Ora bem, na Zaffle eu mandei vir, tentei mandar vir dupes de coisas da Zara que eu já queria e que são muito mais caros. E, portanto, foi isso que eu fiz. A primeira coisa que eu vos quero mostrar, até já apareceu aqui em vídeo, já houve montes de gente a perguntar-me se era da Zara. E foi mesmo com esse intuito que eu encomendei isto. Porque eu queria mesmo que fosse imitar a da Zara, mas não pagar o preço da Zara. Esta é uma camisa que eu adoro, basicamente. Que eu tinha visto na Zara e apaixonei-me completamente. E depois vi que havia na Zaffle e achei que era ideal. É basicamente uma camisa, não é bem camisa, camisa tipo com botões. É assim mais com decote. Mas é com riscas, azuis e brancas e depois com estas flores super bonitas e orientais. E eu adoro esta camisa. No entanto, eu devo dizer que eu encomendei um M e o M está tipo uma tenda. Isto é um tamanho que vocês devem sempre pedir. Nas Zaffle devem pedir o tamanho abaixo. Eu acho que mesmo o S ia me ficar uma tenda. Portanto, é um tamanho muito grande. Não sei se está lá para ver. É tipo de giant. Cabem aqui duas ritas, mas ela é tão linda que é o que faço. Normalmente é tipo, ou assumo o largo e pronto. E whatever, olha que se lixe. Ou então uso com leggings, por exemplo. Que já fica melhor, porque ela também fica comprida para além de larga. Ou então põe tipo um bocado dentro das calças. E a cena já fica um bocado mais justa. Mas esta é igualzinha. Igualzinha à da Zara. E já houve um monte de gente a perguntar se eu comprei na Zara. E eu não comprei na Zara. Depois temos um casaco também da Zaffle. Que eu já tinha visto numa blogger que eu gosto muito de seguir no Instagram. Que é a burguesa. Gosto imenso. Já a sei lá há muito tempo. E eu tinha visto... Aliás, há duas coisas aqui que eu já tinha visto que ela tinha. E decidi que eram tão giros que eu queria. Este é um desses produtos, itens, que eu tenho que fazer na chamar que eu tinha visto nela. E que achei que era a minha cara e que adorei. E portanto, encomendei. É basicamente um casaco. E eu este encomendei no tamanho S. E graças a Deus que eu tive a decência de encomendar um S. Porque os S ficam sempre curtos ou aportados. Este aqui eu tive a decência de mandar vir um S. E ainda bem porque é um S bem grande. Portanto, está ótimo. É bem grande. É um casaco. Assim, verde. Ai, a sério. Este é um dos itens que eu mais gosto de tudo que eu mandei vir neste haul. A sério. Estou completamente apaixonada. Ainda bem. Ainda bem que eu encomendei isto. É um casaco com fecho. Normal, ok? Verde cá aqui. Tipo, aquele verde tropa. Mas um bocadinho mais vivo do que o tropa. Não é tão apagado. E depois tem um monte de coisas tipo embroidery. Tipo, desde flores. Desde coisas tipo fingir que é militar. Desde... Aqui tem um pavão. Que eu acho lindíssimo. É tão giro. Embaixo tem aqui umas estrelas, umas cenas. Tem um monte de bolsos. É... A sério. É tipo edgy. Que é o que eu gosto. Porque eu não sou assim tão certinha com o meu estilo. Eu gosto de uma cena assim um bocado misturada com certinha e com edgy. Não gosto muito nem de um nem do outro termo. Vá. E este casaco é perfeito. Porque podem estar super classy em tudo o resto. E depois põem este casaco e desconstroem logo um bocado. And I love it. A qualidade é incrível. Não é extremamente quente. Mas tem grossura o suficiente para tapar. E eu sou completamente apaixonada. É mesmo um dos produtos que eu mais gosto de todo este haul. Depois também encomendei. Eu não percebi porquê. Mas é só alguns produtos que eu recebi nestas embalagens individuais. Depois encomendei também um blazer. Este é um blazer de verão. Super fininho. Também da Zafo. Que é imitar um da Zara. E este encomendei num tamanho S. E é basicamente assim. Quem segue as coisas da Zara já deve ter visto de certeza. Tem uns botões nas mangas. É um tecido bem fininho. Mas tem aqui a lapela. É lapela que se diz ou é lamela? Não acho que é lapela. Anyways. Super bonito. Com floral. Muito bonito. E depois traz também um cinto. E este eu encomendei no tamanho S. E é igualzinho ao da Zara. Acho que é um bocado mais fino que o da Zara. Parece-me a mim. Mas como isto também é blazer de verão. É um bocado ela por ela. Depois encomendei dois bombers. Um deles é este. Eu este, por acaso, não estou surpreendamente satisfeita. Mas eu acho que é do modelo. Porque eu adoro bomber. Este aqui eu encomendei no tamanho. Qual é que foi o tamanho que eu pedi aqui? Até pedi um L. Vejam só. Que não é normal. Eu nunca peço L. Porque o L ultimamente anda-me a ficar mesmo a boiar. Não sei se é os modelos que eu tenho apanhado ou não. Anyways. Este aqui eu acho que é mesmo o problema do modelo. Porquê? Primeiro deixe-me mostrar porque é que eu encomendei. Porque ele é lindo. É tipo este rosa bebê. Certo? Eu adoro bombers. Porque lá está desconstrém. E depois tem tipo um embroidery mais cozido mesmo. Tipo floral e oriental e etc. E eu até encomendei isto a pensar na minha viagem para o Japão. Que quando vocês virem este vídeo eu estarei lá. E vou levar este bomber. Mas pronto. Veio um bocado a pensar também nisso. Não só nisso porque eu acho o bomber lindo. Tipo em todo o lado do mundo. Não é? Mas porque sei lá. Fez-me lembrar as vibes do Japão. E era o que eu queria. E é muito a giro. Tipo com aquele acabamento tipo acetinado. Sting. Mas depois tem um problema. Que quando eu vestir vocês vão perceber. É que ele atrás fica comprido. Lá está. Um L. Também L atrás de comprimento. Mas depois à frente. Fica tipo quase um bico. Portanto isto claramente é um problema do bomber. Provavelmente é mesmo feito assim. Porque ele faz mesmo tipo assim. Tipo vai subindo. Eu não acho isso fantástico. Eu gostava que ele fosse um bomber normal. Eu não estou a perceber a visão deles quando fizeram isso. Mas pronto eu vou aceitar. Entretanto tinha dito que tinha mandado vir outro bomber. Que está aqui. Eu peço desculpa. Eu tive que mandar a roupa toda para o chão. Porque eu não tenho sítio onde pode. Este aqui já é um bomber super normal. E eu estou. Eu estava um bocado inspirada quando me fizeste a encomenda. Também todo ele assassinado. E este é tipo um tom castanho. Tipo acobreado. Metalizado. Eu diria que isto é tipo um bronze. Com castanho. Com metalizado. E eu adoro. Este aqui já é um tamanho normal. De bomber. E fica-me normal. Pronto. Basicamente é isso. Depois tem aqui estas cenas. Estas cenas. Nas mangas. Que é tipo umas. Sei lá. Tipo uns bolsos. Mas na verdade não são bem bolsos. Porque isto não tem assim grande tamanho. Mas pronto. Dá para a piada. Este aqui eu encomendei no tamanho M. E está muito fantástico. Está um bocado comprido. Mas está ótimo. É bomber. Eu não me importo. Ainda das aflo. Esta é a parte em que vocês gozam comigo. E me dizem. Rita. O que é que tu foste fazer à tua vida para encomendar um biquíni em pleno outono. E pior. Tendo em conta que tu no ano passado não meteste os pés na praia. Eu não consigo explicar esta escolha. Mas pronto. Eu vou mostrar-vos. Não me julguei muito. Mandei vir um biquíni. Logo eu. Que não sou o maior fã de biquínis. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Mas pronto. É um biquíni que provavelmente toda a gente viu no Instagram. Tipo apareceu em todo o lado este ano. Que é tipo a parte de baixo. É só assim branquinha. Com tipo palmeiras. E a parte de cima. Havia tipo em várias cores. E eu escolhi tipo rosa bebê. A coisa que eu gostei deste biquíni é que a parte de cima dá para usar ou assim normal ou dá perfeitamente para tipo cruzar e fazer assim. Que também fica muito giro. Este mandei vir no tom M. E está-me bom. Está-me normal. Não sei. É uma daquelas escolhas de vida que eu não consigo justificar. Porque eu pensei. Eu pensei para mim. Esteja a pensar no ano que vem na verdade. Mas depois pensei. Se o ano que vem for como este. O que é que eu estou a fazer à minha vida? Mandei vir também uma camisola a barco. Este é muito simples. Eu não por acaso não sou grande fã de coisas a barco. Aliás acho que não tenho nada a barco. Mas decidi. Porque este ano vi tanta gente com coisas a barco. Eu decidi arriscar. Mas pronto. Já não veio a tempo do calor e o experimento para o ano. Mas é basicamente tipo riscas. Eu adoro riscas. E portanto aqui na parte de cima. Isto fica assim na zona do peito. Ok a barco. E depois pronto. As mangas têm assim aquela. Aquela tendência que se usam muito este ano. Que é tipo bell sleeve. E depois pronto. É normal. Vai até baixo com riscas. Eu ponho depois um close up. Eu até gosto muito de me ver com isto. Não estou muito habituada. Porque não é um estilo que eu uso muito. Mas gostei muito de me ver. E a qualidade é muito boa. Por fim estamos a acabar na Zaffle. Mandei vir mais uma camisa. E isto são coisas acumuladas. Ok. Não pensei que eu fiz isto tudo uma vez. Isto é. Já é de algum tempo. Aliás. Há aqui coisas que sobraram do haul anterior. Que eu me esqueci de mostrar. Pronto. Anyways. Ainda na Zaffle. Encomendei esta. Que era muito parecida a uma. Não que eu tinha visto na Zara. Mas que eu tinha visto na Asus. E que estava muito cara. Que era da Burro. E a Burro não costuma ser muito cara. Mas estava cara na altura. E depois escutou. E pronto. Eu quando vi na Zaffle decidi que eu queria. Porque aquilo não me saiu da cabeça. É basicamente uma camisa branca. Normalíssima. Super normal. Só que depois. Tem tipo um bolso. Leopardo. Eu tenho que ter um bocado cuidado com o leopardo. Porque às vezes o leopardo. Não é muito a minha cena mesmo. Mas eu achei que só assim o detalhe. Era capaz de ser giro. E desconstruir aqui um bocado a coisa. Tipo. Podia pôr até uma calça de fato. Ou o que fosse. Mas depois. Punha tipo isto. E uns alçares. E a coisa ficava. Não sei. Sei lá. Eu sou um bocado esquisita. Com o estilo. Mas pronto. Gosto muito. E gosto do facto do bolso. Ser tipo macio. Tipo velvet. Loves it. Por fim. Na Zaffle. Óbvio que não podia ser um rolo meu. Sem eu achar que devia encomendar algo de treino. Portanto. Para o ginásio. Encomendei isto. Na verdade. Porque eu tinha visto um conjunto muito parecido na ASUS também. Muito mais caro. Obviamente. Já não sei. Se era da Puma. Ou se era da Nike. Ou se era da Reebok. Na verdade. Ou se era da Adidas. Bem. Eu estou a dizer as marcas todas. Foi de alguma dessas marcas. Tipo. Mega fancies. E muito caras. Em que uns leggings custam tipo 50€. Pronto. Eu tinha visto este conjunto. Tipo. A imitar fumo. Marble. E quando vi que havia na Zaffle. Eu decidi não. Eu quero. Porque eu já queria. A sério. Está no meu carrinho há meses. Espera aí há um ano. Se não estou em erro. Pronto. Então basicamente. Mandei vir o legging. Assim. Depois tem tipo. Aqui nesta zona tem uma redezinha transparente. Que fica tão giro. Isto fica mesmo giro a treinar. Pronto. Mandei vir o legging. E entretanto. Já me queri. Mas também mandei vir no conjunto. O sutiã de desporto. Este aqui. A qualidade é uma grande porcaria. Porque isto realmente. Não tem qualquer tipo de forro. É um tecido. Literalmente. Sobre o peito. Com um fecho. Portanto. É mais para aproveitar os legging. E não propriamente a parte de cima. Aqui. Aqui eles falharam um bocado. Eu já mandei vir coisas. Por exemplo. Da sheen. De treino. E vêm todas forradas. E nas alfalo. Pelo menos este conjunto não. Mas pronto. Temos despachado estes alfalo. Vamos passar à Rosegal. E à sheen. Ok. Agora muito feste na Rosegal. Isto é quase tudo malas. Eu decidi que estava a precisar de malas. E mais uma vez. Isto foi uma mala que eu vi. No Instagram da burguesa. Que é. Lá está. A blogger portuguesa. Que eu gosto muito de ver. E de seguir. E ela tinha. Já tinha há muito tempo. Esta mala. E eu estava sempre. A mirar a mala. O quão parecida esta mala. É com a mala de Dior. Obviamente. Que é bem diferente. Mas muito gira. E eu decidi. Recomendar da Rosegal. Foi da Rosegal. Eu já nem sei. Anyways. Eu acho que foi da Rosegal. Eu deixo tudo em baixo. E a qualidade é ótima. Eu nem sei como é que é possível. Uma mala. Tipo. A este preço. E destes sites. Mais em conta. Ser com tão boa qualidade. Ela realmente. É mesmo. De muito boa qualidade. E depois pronto. Tem tipo. O ferrinho. Pode-se usar. Ou assim. Ou assim. Pronto. Agora mala. Também. Que encomendei. Mais duas malas. Aliás. Três malas. Na verdade. Foi quase tudo malas. Porque eles tinham. Aquilo malas tão giras. A sério. Adorei. Depois mandei vir esta. Que eu vi. Que era igualzinha a uma das áreas. Que eu adorei. Para ir há dois anos atrás. E que nunca cheguei a comprar. Porque era muita cara. E super pequena. E eles tinham. Em várias cores. Tinham esta cor. Tipo. Burgundy. E escuro. E eu achei. Fenomenal. Exatamente o que eu queria. Era a mala que eu queria. Em tamanho pequenino. E nesta cor diferente. E adoro. Mais uma vez. Ah pá. Esta qualidade de malas. A sério. Eu estou toda estúpida. Eu normalmente acabo por esticar um bocado mais a comprar malas. Porque elas. Se compram uma mala na Stradivarius. Ou na Primark. Ou ou whatever. Elas estragam-se logo. Então às vezes eu estico-me mais nas malas. Tipo. Da Zara ou whatever. Para durarem mais. Mas estas. Estou a adorar a qualidade. Espero que elas durem realmente. Porque elas têm uma qualidade excelente. Mas veem de onde veem. Anyways. Esta é exatamente igual à tal da Zara que houve há uns anos. Depois pronto. É tipo assim. Super simples. Mas de ótima qualidade. Adoro. Adoro o facto de ser desta cor. Porque as minhas malas são quase todas pretas. Na verdade. E eu. Tentei que nenhuma fosse preta. Excepto uma. Que eu estava a pensar especificamente. Noutra coisa. E portanto. Neste momento. Esta está cheia. Porque é a que eu estou a usar neste momento. Esta aqui. Eu só tenho pena que eles tenham enganado. Porque. Havia três cores disponíveis nesta mala. Eu escolhi a cinzenta. Mas eles depois. E eu adoro. Mas eles depois me enviaram. A alça da rosa. Ou seja. Não fica horrível. Mas também não fica ótimo. Porque também é uma destas em rosa. E então eu acho que eles sinceramente enganaram-se. Porque eles enviaram-me uma alça da rosa. E a mala cinzenta. Mas pronto. Esta também estou a gostar imenso. Está cheia de coisas. Porque é a que eu estou a usar neste momento. O pompom é super macio. É assim. Esta cor cinzenta. É uma cor que a maior parte das pessoas me diz. Ah. Eu não gosto muito dessa cor. Porque parece que fica quase esverdeado. Mas eu estou a gostar muito da mala. É fixe. Tem um tamanho bom. Não é nem muito grande. Nem muito pequena. Cabe tudo aqui dentro. Também estou a gostar. E mais uma vez não é preta. Porque as minhas malas estão quase todas pretas. E eu queria mesmo. Eu queria mesmo afastar-me das malas pretas. Excepto esta. Esta aqui. Ainda nem sequer a experimentei. Esta é também. Uma mala parecida a uma que eu vi. Já não sei se foi na Asas ou se foi na Rosegal. Não. Não sei se foi na Asas ou se foi na Zara. E esta aqui. É uma mochila. Que eu. Eu não tenho nenhuma mochila assim destas. Tipo para andar às costas. Só tenho tipo a malas de tiracolo. Ou malas de ombro. Ou então tipo não tenho nada. Então eu decidi que precisava de uma mochila. Porque realmente. Quando vocês virem este vídeo. Eu vou estar em viagem. E eu vou estar duas semanas no Japão. E vou precisar tipo de uma mochila. Eu não vou andar com a mala ao ombro. A toda a hora. E eu achei que esta mochila era super gira. Super parecida a uma que eu já tinha visto. E tem imenso espaço. Óbvio que neste caso. E ainda abre aqui. De lado. Ainda tem tipo uns feixes para alargar o tamanho. Estão a ver. E óbvio que pronto. Neste caso eu tive que escolher preto. Porque é uma cor segura. E eu posso levar só esta mala. E eu tenho sempre a levar tipo só esta mala. Para a minha viagem. E pronto. Vai dar com todos os outfits obviamente. Ela é excelente. Tem tipo estas coisinhas para apertar. Tem uns feixes para abrir mais. Lá dentro tem tipo divisórias. Assim aqui. Tem aqui um feixe interno. Que costuma ter sempre. E atrás. Ainda tem mais um feixe. Para pôr mais coisas. Tem imenso espaço. Eu acredito. Piamente. Que vou conseguir pôr aqui tudo. O que eu gostava mesmo. Era de conseguir pôr aqui o portátil. Mas acho que isso também já ia esticar um bocado a corta. A corda neste caso. E pronto. Depois lá me apaixonei por um casaco. Que foi este. Que foi o que eu mandei vir. Sem ser malas. Este aqui. Ainda bem que eu mandei vir. Porque eu já o usei tantas vezes. Sério. É tão lindo. É verde. Lá está. Eu e o verde ultimamente. Andar assim uma coisa espetacular. É tipo verde. E é tipo imitar lã. Assim. É mesmo aqueles casacos tipo da avózinha. Sabem? Eu adoro esse tipo de coisas. E depois tem tipo a parte do capuz toda branquinha. Tipo imitar lãzinha branca. Depois aqui na parte interior também. Depois tem aqueles. Aqueles entre aspas botões antigos. I love it. Tenho usado bastante. E mais uma vez vou pôr um insert para vocês verem. Por fim na China tenho uma camisola. Que eu até já usei aqui num vídeo. Que é esta camisola de lãzinha. Que não ela é verdadeira obviamente. Mas é tipo a imitar um decido tipo do género. E esta é rosinha. Super gira. Tem umas mangas assim quase embalar. Mas não demasiado embalar. Pois pronto. É super normal. E eu gosto que atrás ela tem este pormenor deste tipo cruzado. Nas costas. E fica super gira. Eu adoro esta cor. É um rosa mesmo tipo de pastel. Quase a puxar para o apagado. E eu adoro este tipo de cores. Principalmente quando estou assim mais branquinha. E por fim o último produto foi mesmo. Um blazer preto. Tipo de verão. Também fininho. E eu não sei se vou conseguir bem mostrar. Mas é básico. É um blazer muito básico. Tipo assim. Certo? Faz tipo... Tem aqui um botão se quiserem para abrir. Tipo blazer. Ou então pode ficar tipo camisola. Tem tipo a lapela. Por acaso não tem não. Este não tem. E depois em baixo faz tipo quase que folho. Eu não sei explicar bem. Mas eu posso experimentar para vocês verem como é que ele fica. E tem um decido obviamente. E pronto. Eu tinha dito que este era o último produto. Mas é mentira. Ainda tenho aqui um colar que eu encontrei. Já não sei em que site foi. Que era do Harry Potter. Que custou tipo um euro. Um dólar ou um. Ficou uma coisa de género. E este é um colar. Da Félix Felicis. Quem vê Harry Potter sabe o que que é. É tipo aquela poçãozinha da sorte. Que eles tomam no Harry Potter e o Príncipe Misterioso. E eu como é óbvio tinha que ter. Quer dizer. Tipo tudo que é Harry Potter eu tenho que ter. Vocês já sabem desse lado. E pronto. Este vídeo espero que tenham gostado. Espero que não tenha ficado muito longa. Embora eu acho que vai ficar. Espero que tenham gostado de algumas destas compras. Digam-me se tem alguma destas coisas. O que é que acham. Se encontraram aqui algum produto. Alguma solução mais barata. Para alguma coisa que vocês se calhar tenham visto. Que era muito mais cara. Espero ter ajudado em alguma coisa. E fico sempre super satisfeita. De encontrar coisas muito mais baratas. A imitar coisas mais caras. E de boa qualidade. E pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de subscrever para que é o canal. E até o próximo vídeo.